Cano 5.5 de 24 polegadas Válvula de alto fluxo, segundo estágio, slug estrela de prato de 31 ranks Cano 24 polegadas, 6.35 normal Diabolô de 34 grans, estrela de prata, 6.35 Primeiro disparo, furou Slug estrela, desculpa Diabolô estrela de prata de 34 grans, cano normal de 24 polegadas Um tiro dentro do outro lá, os dois tiros furaram Cano de 24 polegadas de slug Ele é, se eu não me engano, 6 raia Esse cano é 6.35 Chumbo estrela de prata, Diabolô, 6.35 de 34 grans Furou Diabolô estrela de prata de 34 grans Faz um dentro do outro Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz É um prazer, normalmente está aqui para mais um vídeo com vocês E no vídeo de hoje É uma questão que muita gente me pergunta Qual calibre fura mais? Pessoal, vamos lá então Fizemos hoje dois disparos com o slug De 31 grans da estrela de prata Cano de 24 polegadas Furou tranquilamente o latão lá 10 metros, tá? Furou tranquilamente Com o cano normal de 6.35 Que é este daqui De 24 polegadas Com o Diabolô de 34 grans Os dois disparos também furaram o latão Com o cano de slug 6.35 Também furou o latão Então qual fura mais? Se a arma tiver potência alta Igual a caçadora aqui Ela fura de boa Que nem manteiga Fula de boa Que nem manteiga A vantagem da caçadora Ou mesmo da Tiger É que você substitui os canos Com muita facilidade Como vocês conseguiram ver aí Lembrando Que nós estamos fazendo Um teste de perfuração Ou seja, nós queremos ver se fura Depois a gente vai fazer um vídeo De agrupamento Ok? Depois isso é um vídeo de agrupamento Mas em termos de perfuração Todos os dois calibres Com essa força Nessa distância Perfura tranquilamente Tá bom? Lembrando Que o chumbo Estrela de prata É vendido por quilo Tá? São 950 gramas Com a embalagem Vai dar um quilo Tenho certeza que vocês Não querem pagar pela embalagem Vocês querem receber mais chumbo Tá? Normal E acaba ficando mais barato Também até o próprio despacho Tá? Legal? Quem compra chumbo Estrela de prata Um quilo Concorre também A uma Tiger 635 E 5.5 Já vai com os dois calibres Num 18 polegadas Esse aqui são 24 Mas você vai receber Com 18 polegadas Que fura também Você vai ficar muito feliz Com a Tiger Se você for ganhador aí Da promoção Chumbos Estrela de prata São poucas São poucos números Então corre lá Na CO2 Brasil Ou mesmo Se você Gosta de fazer compra No AliExpress A CO2 Brasil Tem uma loja Lá no AliExpress Nessa loja Você consegue parcelar Em até 6 vezes Sem juros E o frete lá É bem baratinho No AliExpress Tá bom? Então você consegue Fazer seu pedido No AliExpress E receber Seus chumbos Com frete bem mais barato E ainda parcelar Em 6 vezes Sem juros Então tá aqui A caçadora Com teste De perfuração Com slug De 31 grans E também Com diabolo Estrela de prata De 34 grans Que é um espetáculo Tá bom? Vocês viram Quantos furos Já tem lá? Ou seja Essa arma Com esse chumbo Fura mesmo Tá bom? Muito obrigado E até a próxima E até a próxima